Veja você, o que esta noite aconteceu Meu grande amor, me confessar que não é meu Tantos projetos fiz, sonhos de um coração Coisas que o amor não diz, sem emoção Logo a mim que sou, tão sentimental Aconteceu Tanta gente aí, e a saudade a mim escolheu Tantos projetos fiz, sonhos de um coração Coisas que o amor não diz, sem emoção Logo a mim que sou, tão sentimental Aconteceu Tanta gente aí, e a saudade a mim escolheu Tanta gente aí, e a saudade a mim escolheu Tantos projetos fiz, sonhos de um coração Tanta gente aí, e a saudade a mim escolheu Tanta gente aí, e a saudade a mim escolheu